Um jovem que faleceu em 1929, aos 25 anos, e um senhor que faleceu em 2012, aos 88 anos. Mas, afinal, o que eles têm em comum? Me acompanhem nesta jornada no interior do cemitério municipal de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e conheça as suas histórias de vida e morte. O jovem William Bolenhagen, ou simplesmente, traduzindo, Guilherme, nasceu no dia 22 de março de 1904, no então Império Alemão, onde hoje é a Alemanha. Ele era um pastor luterano formado em teologia, e foi designado para atender a comunidade luterana na cidade de Santo Ângelo, uma vez que uma paróquia estava sendo fundada para atender os imigrantes alemães, que chegavam para colonizar a cidade. No dia 29 de dezembro de 1928, o jovem pastor Guilherme, enviado pela Igreja Evangélica da Alemanha, chegava à paróquia de Santo Ângelo. O pastor Guilherme oficiou o primeiro culto no dia 1º de janeiro de 1929, na pequena capela de madeira. Até a sua chegada, os luteranos de confissão eram atendidos por pregadores itinerantes, que percorriam a região em cavalos ou burros. Logo em seguida, veio para o Brasil a sua jovem noiva, chamada Frida Legel, com quem se casou. No mês de maio do mesmo ano, o pastor Guilherme adoeceu, acometido de tifo, e após apenas meio ano de atividade, veio a falecer, no dia 8 de junho daquele ano de 1929. A sua jovem esposa voltou sozinha para a Alemanha. O jovem pastor William foi sepultado no antigo cemitério municipal da cidade. E depois de aproximadamente 10 anos, o seu corpo foi exumado e trazido para o novo cemitério, uma vez que o antigo cemitério estava em uma área nobre da cidade. E as sepulturas tinham que dar lugar ao progresso. No ano de 2024, o seu túmulo foi reformado pela comunidade que lhe serviu no passado. Eu acho que é uma justa homenagem à sua memória, neste jovem que, aos 24 anos, fez uma longa viagem para chegar em nosso país, atravessou o mar de navio sozinho e morreu depois de meio ano de sua chegada, vitimado pelo tifo. Seus pais, irmãos e amigos não puderam se despedir de seu corpo, muito menos visitar o seu túmulo. E assim o tempo foi passando, e o seu corpo descansa sozinho em uma terra estranha, longe de sua pátria. E este é o outro túmulo, o Sr. Léo Pettersen Fett. Ele nasceu em 1923, na cidade de Elagiado. E no ano de 1931, chegava a essa cidade junto com sua família. Era um menino com quase oito anos. No seu livro, Memórias Vivas, ele descreve o dia em que sua família chegou para um culto, na pequena capelinha luterana, onde há apenas dois anos, o falecido pastor William havia oficiado o primeiro culto. Com sua narrativa, é possível fazer uma imersão no passado e imaginar como era a realidade vivida pelo jovem pastor e os primeiros moradores da cidade. Chegamos à esquina, mas não vimos a igreja. Ao menos, não vimos torre. Mas alguém informou que era numa casa de madeira, tosca, meio para dentro e com entrada pela lateral. Realmente chegando perto, vimos uma placa. Deutsche Evangelische Gemeinde, comunidade evangélica alemã. Estava cheia até a porta. E algumas pessoas do lado de fora. Alguém vendo gente estranha, convidou meus pais a entrar. Eu fiquei fora porque não tinha futuro no aperto. Fiquei escutando os hinos, prédicas, em alemão naturalmente. E os intermitentes senta e levanta. Bem, essa é a narrativa do Sr. Léo. Obviamente hoje, essa capelinha de madeira não existe mais. Foi construída uma nova igreja que é conhecida como a Igreja do Relógio. E assim, o tempo vai passando, a vida vai passando. Então, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.